Música Várias grandes empresas já aplicam a sustentabilidade como os valores básicos de seus negócios. Empresas que passaram a adotar essas medidas afirmam que seus negócios passaram a ser mais lucrativos. A Unilever, por exemplo, em 2005, decidiu realizar uma pesquisa sobre seu impacto nas comunidades em que atua. Realizou a pesquisa na Indonésia e na América do Sul. E descobriu índices que não esperavam. A partir dos resultados obtidos, puderam decidir pontos estratégicos de atuação e adotaram diversas medidas de sustentabilidade na área social e ambiental. Por exemplo, sua subsidiária no Brasil poupou 2 mil árvores em 2006, simplesmente com a adoção de um novo formato para a caixa do sabão em pó homo, que diminuiu o tamanho da embalagem, mas manteve a mesma quantidade de produto. Além disso, reduziu o consumo de água em 14%, de energia em 9%, de dequeó de seu efluente em 38%, além da redução de poluentes como óxido de enxofre e dióxido de carbono em 10%. A adoção de tecnologias limpas, muitas vezes, acarreta em um certo aumento de investimento, mas gera redução no custo de operação. Meio ambiente não é ônus, e sim bônus. Neste curso, nós vimos como é possível preservar o meio ambiente, respeitar a comunidade e ainda obter lucro.